Sou Jack Risonho, serei seu amigo, garoto eu prometo que eu vou te esperar Até o palhaço gentil, colorido e meio abandono é forçado a mudar Me diga garoto, o que aconteceu? Sentiu minha falta ou só me esqueceu? Vivia no escuro, perdi minhas cores e minha sanidade desapareceu A minha história se inicia na casa de um garoto solitário, miserável, sem amigos pra brincar E na manhã de Natal a sua vida mudaria quando ele acordou, minha caixinha estava lá Curioso, não demora pra girar a manivela da caixa que logo após começaria a tocar Então a música para, resolvo me apresentar Sou Jack, eu seu amigo, criança, vim a brincar Então ele abriu o sorriso, mas logo perdi o mesmo quando escutar a mãe dele que estava o chamando Não se preocupe, Isaac, pode ver o que ela quer Que quando você voltar vou estar aqui te esperando Então ele se foi, e quando ele voltou, assim como prometido, eu ainda estava lá Eu estava tão feliz, ele era meu amigo, agora eu tinha alguém com quem eu podia brincar Hey, hey, eu tive uma ideia, e se a gente brincar de piratas, você seria o capitão e eu seu tripulante Hey, veja só capitão, temos um gato, quero dizer, um invasor, me deixe cuidar dele pra você capitão Foi então rapidamente que eu estiquei o meu braço até agarrar de vez o corpo daquele felino Então eu me empolguei e acabei estrangulando, matando o pobre gato que não sabe o destino Eu sinto muito garoto, acho que eu exagerei, espero que sua mãe não brigue com você por isso Mas com pouco tempo ela então chama, eu estava sem saber o que havia acontecido Isaac voltou pro quarto e estava chorando muito, o semblante incontente no seu rosto era notório Ele me conta que ela havia dito que iria mandá-lo pra um reformatório Iria sozinho, não podia ir, e me garantiu que iria voltar Não chore, Isaac, pois eu te prometo que quando voltar vou estar te esperar Foi o que aconteceu, meu amigo foi embora e tive que voltar de novo pra aquela caixa fria Estava sozinho, triste e solitário, na espera da volta de Isaac dia após dia Sentido solitário, me entreguei a solidão, não tinha o que fazer por ela, fui manipulado Perdi meu amigo, perdi meu sorriso, perdi minhas cores, fui abandonado 1, 2, alguém vem brincar comigo 3, 4, perdi o meu amigo 5, 6, da caixa eu te proponho 7, 8, brincar com Jack e risonho 1, 2, alguém vem brincar comigo 3, 4, perdi o meu amigo 5, 6, da caixa eu te proponho 7, 8, brincar com Jack e risonho Por que você não voltou, Isaac? O que aconteceu? Aonde você está? Será que você esqueceu de mim? Eu sinto a sua falta, amigo Então anos se passaram, o Isaac voltou pra casa Ele estava diferente, pois já havia crescido De dentro da caixa eu pude ver ele, mas parece que ele havia me esquecido Em meio a noite levou uma garota pra dentro de casa pra depois matar Então ele olhou pra caixa que eu estava Girou a manivela pra então me libertar Nossa, finalmente livre Você não imagina o quanto foi difícil ter que te esperar durante esse tempo todo Então, Isaac, o que acha de jogarmos o mesmo jogo que você jogou com essa garota? Você pareceu estar se divertindo muito Agora é minha vez Então este que é meu braço na direção de Isaac Eu empurrando com força na sua mesa de tortura Deixo preso na mesa como fez com a garota E ao ver a torturando despertou minha loucura Sentia sua falta, você demorou, amigo Fiquei aprisionado por anos naquela caixa Dei balas coloridas pra ver o seu sorriso E você me esquece aonde você estava Eu já estava insano, mutilando meu amigo E poder ouvir seu grito era o que sex fazia Eu não podia parar, grande era o meu sorriso E poder brincar com ele novamente nesse dia Arranquei os seus olhos, cortei a sua língua Sorria, meu amigo, seu tempo está acabando Obrigado por você me apresentar um jogo novo Não pare de gritar, isso tá me alegrando Então não me esqueça que eu não vou te esquecer Vou lembrar daquele tempo em que era divertido Entidade de palhaço, risada perturbadora Na espera é incansável de rever o meu amigo Prometo pra você que vou achar outra criança E assim como contigo realizar o seu sonho Vou dar caixinha de música, para de tocar Finalmente vou poder conhecer o Jack Risonho